saiba quais são as próximas etapas para o Flamengo conseguir comprar o terreno do gasômetro saiba quais são as prováveis escalações, desfalques e onde assistir o jogo entre Juventude e Flamengo e Flamengo está otimista na contratação do meia Marcos Antônio da Lásio essas e outras notícias você confere aqui e agora no canal Ligados no Fla mas antes já chega se inscrevendo porque isso é muito importante para o nosso trabalho dá essa moral, não custa nada, se inscreva, deixa o like e ative as notificações após a desapropriação do terreno do gasômetro por parte da prefeitura o Flamengo agora tem algumas etapas a serem cumpridas para poder conseguir comprar esse terreno do gasômetro e tirar do papel o sonho, o projeto do seu estádio próprio e quais são essas próximas etapas que o Mengão precisa cumprir a próxima etapa principal é aguardar a abertura do edital do leilão e a prefeitura espera abrir esse edital do leilão até o final de julho então o Mengão aguarda a abertura do edital do leilão além disso também é muito importante que o Flamengo consiga a aprovação do potencial construtivo da Gávea que o Flamengo consiga a transferência do potencial construtivo da Gávea para o terreno do gasômetro e o Flamengo vai conseguir isso na Câmara na Câmara do Rio onde o Marcos Braz é vereador e também o Marcos Braz é presidente de uma frente parlamentar então o Flamengo precisa dessa aprovação desse potencial construtivo na verdade precisa de uma transferência do potencial construtivo da Gávea para o terreno do gasômetro e também é claro que o Flamengo precisa debater esse assunto internamente no Conselho Deliberativo do Clube porque é um grande investimento e o Flamengo vai precisar da aprovação do Conselho Deliberativo do Clube da aprovação ali da votação dos sócios então o Flamengo precisa cumprir essas próximas etapas e também além disso o Flamengo vai precisar vender os 38 apartamentos do Morro da Viúva o Flamengo espera conseguir até 114 milhões de reais com a venda dos 38 apartamentos do Morro da Viúva e com isso levantar cerca de 85% do valor total do terreno que é avaliado em 150 milhões de reais e também além disso é importante destacar que o Flamengo pode ter uma economia de 100 milhões de reais porque no início da negociação com a Caixa o Flamengo esperava investir 250 milhões pelo terreno então agora que saiu a Caixa que a Prefeitura desapropriou o terreno o Flamengo espera investir até 150 milhões então uma economia de 100 milhões de reais então o Mengão está firme e forte aí nessas tratativas nesse desenrolar aí pelo terreno do gasômetro e também além disso o Flamengo caso o Flamengo consiga comprar o terreno o Flamengo espera conseguir construir o seu estádio naquele espaço ali até 2030 então vai levar aí cerca de 5 anos para o Flamengo conseguir concluir as obras da sua praça esportiva porque não vai ser só o estádio ao todo são 100 mil metros quadrados sendo que 87 mil metros é para a construção do estádio propriamente e 13 mil metros quadrados é ali da área a área ao redor do entorno que o Mengão vai usar para fazer museu fazer estacionamento então é uma obra muito complexa que deve durar aí cerca de 5 anos da praça esportiva do Mengão que vai ter ali vários empreendimentos ao redor restaurantes estacionamento museu então o Mengão espera uma vez que o Flamengo consiga comprar o terreno o Mengão espera que o estádio possa ser concluído em 5 anos até 2030 e agora eu quero falar sobre o jogo de amanhã entre Juventude e Flamengo pelo Brasileirão pela 12ª rodada o Mengão pode ter aí até 3 desfalques para esse duelo os dois confirmados as duas ausências confirmadas é do Igor Jesus e do Everton Cebolinha que permanecem entregues ao departamento médico do Flamengo e a terceira possível baixa a terceira possível baixa é do defensor do zagueirão Davi Luiz que ainda está com dores no joelho direito e dificilmente vai ter condições de enfrentar o Juventude em Caxias do Sul então o Mengão pode ter aí no total 3 desfalques é claro além daqueles 5 desfalques dos jogadores convocados para a Copa América além disso o Juventude tem aí 2 desfalques confirmados que é o zagueiro Zé Marcos e o goleiro e o goleiro Gabriel Vasconcelos que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras na última rodada e vão cumprir suspensão automática então o Juventude tem 2 desfalques e o Flamengo tem 8 ao todo os 5 convocados e 3 lesionados Flamengo Juventude Juventude e Flamengo se enfrentam amanhã em Caxias do Sul no estádio Alfredo Giacone às 20 horas da noite com transmissão do canal Premiere via pay-per-view às 20 horas da noite Flamengo Juventude Juventude e Flamengo pelo Brasileirão pela 12ª rodada é muito importante que o Flamengo consiga vencer também esse jogo porque o Flamengo está ali somente um ponto acima do Palmeiras então para o Flamengo garantir essa liderança para se manter na liderança é muito importante que o Flamengo vença também o Juventude vale destacar que o Flamengo conseguiu ganhar 10 pontos de 12 possíveis nas últimas 4 partidas foram 3 vitórias e um empate então o Mengão está se saindo muito bem apesar desses muitos desfalques por conta da Copa América e de lesionados o Mengão se superando mantendo aí um alto nível de competitividade o Mengão se saindo muito bem galera e agora quero falar sobre o mercado da bola isso porque o Marcos Antônio pode reforçar o Flamengo os dirigentes rubro-negros estão muito otimistas com a possível chegada do Marcos Antônio vale destacar que de acordo com o jornalista Vene Casagrande o Flamengo fez uma proposta de empréstimo por um ano com a opção de compra mas Alásio não gostou e fez uma contra-proposta de 6 milhões de euros mas como o jogador ele quer jogar no Flamengo e Alásio não quer contar com ele para a próxima temporada os dirigentes rubro-negros estão muito confiantes na chegada do jogador pessoal se inscreva no canal porque isso é muito importante deixe o like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos valeu tamo junto e saudações beijo e saudações e saudações e saudações e saudações